Caso Raquel Genofre, 9 anos. O que representa esses 9 anos para uma família que perdeu a filha assassinada de forma tão brutal? Se estivesse viva, Raquel Genofre teria hoje 18 anos. Mas essa menina, de sorriso inocente, teve a vida interrompida de maneira cruel. Há 9 anos, ela foi encontrada morta dentro de uma mala na rodoviária em Curitiba. Um crime que chocou todo o Brasil. E mesmo depois de todo esse tempo, gente, nada foi descoberto sobre o criminoso, sobre o assassino. Vamos ver. Mamãe, eu te amo! Há 9 anos foi a última vez que a mãe escutou a voz da filha. Calada pra sempre pelo crime brutal. É aterrorizante, né? Não tem uma coisa em específico que tenha me causado mais revolta, mais indigno, mais... Não tem uma coisa em específico. É o tudo. Há 9 anos, Raquel Genofre teve o trajeto e a vida interrompidos pelo assassino. Durante todo esse tempo, mais de mil pessoas ouvidas, suspeitos investigados, sem exames realizados, todos negativos. Mais de 10 delegados passaram pelo caso, um inquérito que conta com mais de 5 mil páginas, a construir um grande quebra-cabeça em que falta ainda a peça principal, o assassino da menina. Tudo leva a crer que a pessoa que a assassinou pudesse ter um relacionamento ou uma, pelo menos, vinculação de confiança. Porque a região onde ela desapareceu, ela é muito movimentada. Se essa garota tivesse sido sequestrada à força, levada à força, muitas pessoas teriam visto, porque se trata de uma menina de apenas 9 anos de idade, franzina, enfim, seria visualizado esse cenário. Então, algum tipo de proximidade, a gente acredita que o autor tivesse com a Raquel. De lá pra cá, muita coisa mudou, inclusive, o cenário do crime. Na mala deixada exatamente aqui, com o corpo da menina Raquel Genofre, a dúvida. O que teria acontecido? Quem foi o criminoso que cometeu tamanha barbárie? O laudo do IML comprovou que a menina foi estuprada, agredida, queimada com cigarro e morta por asfixia. Até hoje, ninguém sabe, ao certo, o que aconteceu entre o trajeto da escola até o corpo ser deixado exatamente aqui, na rodoferroviária de Curitiba. Na época do crime, a polícia afirmou que antes da chegada da criminalística ao local, a mala tinha sido violada, o que dificultou logo de cara o trabalho da perícia. O que a polícia civil conseguiu à época foi circuitos internos de dentro da rodoviária. É um local de alta rotatividade. Várias pessoas passam pelo local com malas, com carrinhos, carregando malas pesadas. Enfim, ficou extremamente difícil pra polícia, na análise dessas imagens, tirar uma individualizada de algum sujeito que pudesse estar carregando o corpo da menor. O autor foi bem inteligente, uma pessoa fria na concepção dessa autoridade, calculista, premeditou o local onde ia desovar o cadáver, tendo em vista que a rodoferroviária é um dos ambientes de maior circulação de Curitiba. Várias pessoas passam por lá, então provavelmente deve ter planejado, sim, essa desova pra dificultar o trabalho da polícia. E quanto mais o tempo passa, mais difícil ficam as investigações. O que não passa são a dor, saudade e revolta da mãe, que sonha em ver o assassino da filha na cadeia. Eu tenho certeza que ele tá fora de circulação, pra que nenhuma outra criança sofra. Nada próximo do que a minha filha sofreu. Entende? Eu gostaria que fossem desenvolvidas políticas públicas, que tivesse um trabalho melhor de conscientização com os pais, com as crianças, com as famílias. Entende? Pra que impedisse esse tipo de monstro conseguir se aproximar de outra criança. Se viva, Raquel hoje teria 18 anos. Juventude interrompida por um crime brutal, que até hoje segue sem solução. Você não tem uma ação efetiva do Estado, né, pra combater esse tipo de crime. Porque uma das coisas que nos motiva, além de, lógico, querer entender o que aconteceu, é impedir, é prender esse assassino, pra que não aconteça e nenhuma outra criança passe, nenhuma outra família chore o que nós choramos até hoje, né. Quando, na realidade, você vê, assim, que cada dia tá mais distante, tá mais difícil, tá mais... E a resposta é essa. Ai, quando acontecer de novo, a gente pega o assassino. Mas esse preço a gente não quer pagar, meu querido. A gente quer que o Estado se responsabilize pelo que aconteceu com a minha sobrinha e por como eles desenvolveram o caso. A gente precisa que, de fato, tenha o investimento do governo do Estado pra prender um louco. Nós estamos falando de um louco, de um sádico, de um pedófilo, né. Então, nós precisamos e nós precisamos impedir que outros casos aconteçam. Segundo o delegado Fábio Amaro, responsável pela investigação, o caso não está parado. O crime só prescreve em 20 anos. Recentemente, a Delegacia de Homicídios fez várias coletas de DNA de possíveis suspeitos. E há pouco tempo, realizaram uma diligência em quedas do Iguaçu pra pegar DNA dos índios, que encontraram a mala na rodoferroviária e está no aguardo do resultado do laudo. Também foram feitas comparações com outros casos, inclusive em outros estados. Foi realizado também o exame de DNA do assassino da menina Tabata. Crime que aconteceu em Uboarama por causa da semelhança do crime. O resultado ainda não saiu.